NoBank Games de volta, dessa vez para mais uma unboxing, olha aí Playstation 4, é isso aí galera, comprou, na real, eu, morrei, comprei o Playstation 4, hoje, dia 26 de setembro, vou fazer um box aqui para vocês, nesse investimento que eu fiz para o canal, para trazer jogos que vão lançar ainda de terror, que são muitos na verdade, a gente estava dando uma olhada, então eu vou fazer esse investimento para trazer para vocês na íntegra os jogos que vão ser lançados, então vamos lá. Comprei, já, um controle extra, tomei dois controles, pode ver, pelo OS, tem meu controle aí, Playstation 4, tem uma telinha, touch, aqui, você pode ver, tá, tem um espaço aqui que tem LED, que dependendo do jogo, ele faz algumas ações, por exemplo, em algum jogo de FPS, quando tu toma algum dano, ele fica de uma cor, quando tu está atirando e alguém fica de outra, tem uma entrada USB para carregar o controle, tá, não existe, não existe mais opção, Start e Select, agora é Share, compartilhar e opções, canalógicos menores, controle e caixa B lá vão, eu gostei bastante do controle, Beleza E o cabo HDMI Cabo HDMI Cabo de força Cabo USB Fone de ouvido Ah, esqueci de falar No controle Já tem o alto-falante E embaixo tem a entrada Para folha de ouvido Para poder colocar Para escutar O jogo Então vamos para o mais importante O console Que é o termo Termino de garantia Tem seis meses Vocês podem ver aqui O áudio pode estar muito diferente Mas é porque eu não estou com o gravador O gravador ficou atrás do bordo Então estou gravando com o áudio Na câmera Estou reparado E aí está o console Muito bonito O design dele O PlayStation 4 E vem mais um manual Manualzinho É isso aí galera Agora continuei acompanhando o canal Que vão ver muitos jogos Interessantes De terror No PlayStation 4 Como a gente não fez Do PlayStation 4 A gente vai deixar para fazer No PlayStation 4 Resmaterializado Então aguardem Continuei acompanhando o canal Quem gostou do vídeo Curta aqui embaixo Quem não escreveu ainda Se inscreva Obrigado E falou